Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 14. Bom, como vocês podem ver, eu tô aqui passeando pela cidade, né? Assim como nos vídeos anteriores, quando eu não tava gravando, também ficava explorando, farmando XP. E dessa vez não foi diferente, como vocês podem ver, eu levei todo mundo pro nível 19, dei uma melhoradinha nos equipamentos, mas até onde eu joguei ainda não liberou um método bom de farmar dinheiro, né? Então é por isso que eu só tô com um milhão e pouquinho. Assim que liberar, eu faço um vídeo comentando sobre, eu já até tenho uma noção do que que seja já, pelo que eu li na internet. Beleza, gente? Como sempre, eu peço pra vocês deixarem o like e compartilharem se possível pra ajudar na divulgação do canal, tá bom? E bom, gente, antes de seguir pra parte da história, tem uma secundária aqui que pra quem viu a demo aqui no canal, ou outras pessoas jogando, tem como a gente se locomover na cidade com um veiculozinho, né? E um amigo que deu uma explorada, ele me informou onde é que era, e eu decidi mostrar isso em vídeo, né? Que fica mais fácil pra, em vez de ficar correndo normal com eles, a gente pode se locomover com o veiculo, tá bom? Então vamos lá, vamos correr aqui, ó, pra iniciar uma quest aqui, ó. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, ó, é street surfer, vamos lá. E aí, ó, é street surfer, vamos lá. E aí, ó, é street surfer, vamos lá. Eu sou o KASUGA 1. É KASUGA. Obrigado por falar com vocês. Então... Aqui é o KASUGA que a gente desenvolveu 20 anos, o KASUGA. É o KASUGA. É um carro? É uma forma estranha. É uma forma estranha. Sim, é o KASUGA. É um carro que foi feito. É um carro que foi feito na parte da KASUGA. É um carro que se transformou. É um carro que se transformou. É um carro que não conseguiu. É um carro que a gente deixa para pegar. É um carro que a gente consegue se transformar. É o T-RES. É um carro que se transformou. Não é? Mas por que essa máquina não tem nada de vergonha? Na verdade, há um pouco de um erro que teve... Um erro? Ah... é um... é um erro que foi um erro que teve 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 um erro... Ah, eu não tenho nada mais sobre isso, mas se você tem que escrever algo estranho na internet, ou seja, é uma coisa assim? Ah, não, eu também estava descoberto na internet, mas eu também descoberto na internet, e eu também descoberto na internet. E aí? E aí? Ah, não, não, não. Obrigado por assistir 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 Um amigo meu viu e me informou sobre isso Enquanto estiver usando o Street Surfer Aperte R2 para entrar no modo passeio automático Se você abrir o mapa com o touch e pressionar X Para definir um destino O Surfer vai levar você até lá Mesmo nesse modo você pode realizar pequenos ajustes Com o analógico Experimente Ó lá Os aliados vêm também né Mas eles não estão aqui agora Ó, volte ao Ouka Muito bom esse veículo aqui Eu lembro que ele tem bateria né Ele vai ensinar também como é que carrega E aí Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Bom, hora de surrar os vagabundos Nível 10, é bem tranquilo Você vem cá Vai, Kazuma Acho que não vai matar Ele mal tira a vida Pronto, easy Ainda bem que o cara ficou com medo e não atacou Pode escolher uma graninha também Aí ó, todo mundo 19 Rank 13 Ela tá no 12 Mas logo ela Ela tá no 13 Também Tira a vida Se inscreva no canal. 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 E aí? Quantoiba? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL F voyez Aquanauta! Você desbloqueou a ocupação aquanauta. Aquanauta, você tem um cara muito feliz, né? Sim... Bem, bem, isso é um tipo de inspiração, né? Se você gostar de se divertir, você pode se sentir muito bem. Você pode me perguntar muito sobre isso. Obrigado por assistir! É aqui que troca as classes. Eu acho muito engraçado o mascote dessa loja aqui, viu, mano? Que bagulho, velho. Aí, ó. Hora de mudar. A sala Alohap é um provador fornecido pela Alohap Tors, onde você pode trocar de ocupação e herdar habilidades. Há salas Alohap em qualquer local do Alohap Tors. Então não se esqueça de dar uma passadinha lá de vez em quando. Ó, trabalho de férias. Cada personagem pode mudar de ocupação em uma sala Alohap. Sempre que você participar de uma atividade da Alohap Tors e desbloquear novas ocupações... Sempre que você participar de uma sala de ati... Bro, me enrolei. Peraí, calma. Sempre que você participar de uma atividade da Alohap Tors e desbloquear novas ocupações, poderá selecioná-las aqui também. Pronto, agora sim. Ó, habilidades herdadas. Na sala Alohap você pode selecionar habilidades herdadas de qualquer ocupação que já teve, com exceção do Sugimante. Você desbloqueará espaços para herdar habilidades, à medida que melhorar sua personalidade e fortalecer seus vínculos. O espaço final multicolorido permite definir uma habilidade que o ame. Use habilidades diferentes para compensar seus pontos fracos e criar a ocupação suprema. Hum, legal. Rank de ocupação. Quando o rank de ocupação de um personagem aumenta, tanto os atributos concedidos por ela quanto os do próprio personagem aumentam. Quanto mais ocupações de rank alto um personagem tiver, mais forte ele fica. Confira os atributos de cada personagem na sua lista. De habilidades. Verança de habilidades aqui. É, não tenho nada ainda aqui. Enfim. Vamos lá. Ah, Ichiban. Bicho ali no fundo, cara. O mascote, velho. Num tanco, velho. Aí tem o Freelancer, né? Tem o que eu abri agora, que é o Aquanauta aqui. E Toze Chan só tem de herdeira, por enquanto. Tem uma lá que ela tá com uma roupa de dançarina havaiana lá na demo, né? Mas acho que tem que liberar aqui. É, então acho que por enquanto não tem muito o que fazer sobre isso, velho. É, então acho que tem que liberar aqui. Ah, eu vou usar. O alohapi está em Háwaí. O alohapi também tem o centro de Anaconda, e também tem o centro de Japão. Então, se você quiser usar. Então, até a próxima! Até a próxima, alohapi! Essa é a graça aberta, eu acho. Ainda tem um tempo livre. Não sei se dá para encaixar mais uma atividade na grande cidade, mas pode dar uma passada na praia. Tá, ok. Aí, ó, o mascote ali. Ela fica aí. Mano, olha a cara desse maluco. Que bizarro, cara. Meu Deus, velho. Ai, meu Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá! Entrever-se na atividade. Deixa eu ver quanto que é as atividades. Cara, até fiquei calado aqui que eu tô olhando os preços aqui e falei, mano... Que isso, cara? Hum, exibição de Ula. Deixa eu ver esse aqui. Participante Ichiban Kasuga. Será que troca o nome do pessoal? Não, é só ele mesmo. Vamos fazer mais um aqui, então. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Um? Trapical Tchau 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 Aloha Big Fiction Conseguiu o que eu queria Você desbloqueou a ocupação gel dançarina Mude de ocupação na sala do Aloha Certo Gastei uma graninha aqui em dólar Mas não tem problema Deixa carregar aqui Tô no Play 4, tá gente? Só lembrando, tá até no título até Por isso que o load demora um pouco a ver Aí herdeira, nível 12 Tem aqui dela dançarina aqui que tava lá, velho Na demo Ah, tem aqui as escolhas de roupa, tá? Tem a padrão, padrão A Padrão B Tem a avó aí Seria a roupa normal dela se quiser deixar, né? Eu gostei dessa vermelha também, mas acho que eu vou na normal mesmo Coi É, só que aí eu tenho que pegar pra upar o rank dela, né? Porque, né? Senão não vai dar nem dano direito nos inimigos, velho O que eu vou ver aqui? Herança de habilidades Chitose-chan Não sei se dá pra fazer alguma coisa aqui Não dá pra fazer nada ainda, cara Bom, depois eu tiro um tempinho e pego pra upar aqui a Ocupação dela Deixar a herdeira por enquanto Vamos lá Porque não é bom fazer isso agora no jogo Você não tem que parar pra farmar, aí já viu, né? Ah É O que? Alô girls? ARO happy-chan O que foi? O que foi? O que foi? ARO happy presents Tropical photo rally O que foi isso? Mais uma secundária aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pronto, vamos lá. 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 Pronto. 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 Eu sei que não tenho nada de mim. Então, chica, você não vai para casa? Sim? Eu vou para casa, casa. Tetsa, eu... Eu tenho que fazer um trabalho com 4 dias de trabalho. Um pouco, eu estava falando muito bem. Eu também falo muito bem. O que é isso? Eu não sei que é o propósito, você está entendendo? É? Ah! Por que você está entendendo isso? Não, não, eu não sei que você está entendendo. É verdade? O propósito é que você está entendendo. É? Eu não sei que eu estou entendendo. Eu estou entendendo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchê-chan no churroになるってのはマジだ Soitzaできれば忘れないでくれ Ah, so Kona baca,初めて見た Ah,どうした? Obrigado, gozaimasu Mena-san no ocagede,いつもより早く終わりました Doi-ta-しまして Kirei-nina-ta-bitchって気持ちいい Kirei-nina-ta-ba Academia,は? Jak базカメ還? Kirei-nina-ta-ba Pronto Kirei-nina-ta-ba O que é isso? 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 Entendido. O que é isso? 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 Tem que estar fazendo uma ronda perto ali do laberinto. Nossa, eu derrotei um inimigo aqui fora da gravação, pessoal. Eu era forte, viu? Meu Deus, quase morri. Desviado os inimigos. O que é isso? E aí O que é diferente? Não é diferente, não é diferente. A cidade tem muito grande nela. O fundo do interior tem uma velha espécie de rar. Quando a gente se enlou, ele comprou por isso. Conheceu um amigo que estava no fundo. Mas não havia visto nada aqui. Isso é verdade, não é? Mas os inimigos de vão, é que seria o que a gente estava indo? Não é isso, mas... Esse bíl, você pode fazer o que está no fim de fazer, mas é muito complicado. É isso, então, quando você não vai sair, você não vai sair. Bem, ele está com o que está no fim de aqui, mas tem que ser muito quebrado. Esse bíl, você tem muitas pessoas que estão ali. Tem um lugar de vergonha. Sim, é um lugar de verdadeiroso. É um lugar de vergonha. E a警察, a gente tem um problema para vergonha. Então é um lugar de vergonha. É um lugar de vergonha. Porém, por causa da viro de vergonha, a gente tem que morrer no fim de vergonha de vergonha. É um lugar de vergonha de vergonha. Bem, é uma história, mas... Mas, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Como você vai? Ah... Ah! Ah! Você está ouvindo essa vila? Sim, vamos lá. Como você vai ver, você deve ficar com a sua casa. Parece que agora você não pode ir embora. bom eu vou dar 10 dólares para ele vai e as cartas o orai o o ae o háわio no camisador né o gol o e não ter zé envergonha os amana xa e z o viu em confiança Mano, é literalmente uma dungeon no meio da cidade Quem me ajuda Quem está aí Veio lá da frente, vamos Olha lá, a exploração de masmorras Cara, que genial Ainda bem que eu continuei o vídeo mais um pouquinho Masmorras são zonas sem lei Infestadas de adversários A estrutura delas muda toda vez que você entra E seus habitantes vão ficando cada vez mais fortes À medida que você avança Parece que há inimigos poderosos no final de cada uma Então certifique-se de estar preparado para a descida Você é transportado de volta para a entrada Quando perde uma batalha dentro de uma masmorra Dever do explorador de masmorras Na masmorra você pode se deparar Com desaparecidos inocentes Muitas vezes metidos em situações perigosas Não deixe de dar uma força para essas pessoas No caso de encontre Você poderá pegar diversos itens exclusivos Enquanto explora Na verdade, alguns desses itens Só podem ser encontrados dentro delas Então vale a pena vasculhá-los meticulosamente Entregue os itens para os recipientes À espera na entrada Para receber recompensas úteis Aham Não tem como voltar se eu quiser Não tem nem como eu voltar Ainda bem que vai ser só uma introdução de dungeon aqui Nossa, mano Que interessante O lugar é todo macabro e tudo Olha a musiquinha e tudo Que bizarro Deixa eu ver se consigo salvar o jogo aqui agora Agora sim, velho Não, eu não consigo Então eu vou continuar, né? Vou ter que fazer Vamos lá Esse vídeo vai passar de uma hora Se soubesse disso que não ia dar para voltar Eu tinha parado lá em cima mesmo, né? Depois que eu falei com os caras, né? Eu pensei que o jogo ia deixar a gente Ter que apertar na porta Para depois entrar, né? Mas o jogo me sacaneou um pouco Toma aí, meu amigão Toma aí, meu amigão Toma aqui Kazuma Ah, se curou Vagabundo Oh, meu Deus Tá, meu Deus Morre Pronto 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 o robô disco 50 esquetes que alguém deixou cair podem ser trocados por recompensas estoque atual 55 e o papo é essa aqui você tem que descobrir no mapa tem um de coroa ali e mais nada a coisa aqui é o maior ea sinto a chica na cota 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 Você viu alguma coisa aqui do lado? Agora o item brilhando ali Boa que tem bastante item aqui dentro, né? Já tô vendo que eu vou perder horas vasculhando esse lugar, velho Bebida, boa Vamos lá, pro outro lado Não, olha, eu acho que o estúdio da SEGA RGG Estúdio é um dos mais criativos do mercado atual, viu, gente? Na moral mesmo Os caras criam cada minigame, cada coisa doida, cada jogo da franquia que eu mesmo não acredito, né? Eu não acredito e vendo eu não acredito também, velho Ah, é aqui mesmo? Vou voltar e dar uma olhadinha ali Tá aqui Eu falo pra vocês de novo, gente A galera que tá deixando de conferir o Yakuza 7 e o Yakuza 8 aqui, né? O Like a Dragon 8, o 7 e o 8 Tá perdendo Só por causa de mudança de combate de Bireyubi pra turno Como eu tinha dito lá no vídeo de tudo que você precisa saber desse jogo aqui Não faz sentido, né? Deixar de aproveitar a franquia que gosta só por causa de uma mudança de combate, velho Ah, ó, sei lá Jogo maravilhoso aqui, mano Ah, tem como eu sair Não era explorando esse andar Sair da masmorra E próximo andar Acho que é obrigatório cumprir essa missão secundária aqui, né? Vamos ver Nossa, imagina o tanto de farm que tem que fazer aqui pra não se ferrar, velho E a escada que a gente veio, cadê? Aqui Pra não dar Ó, oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Pega, pega as coisas, Ichiban Oi, oi Oi, oi 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 O 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 Ei, você está lá! O que você está olhando? Eu quero ver se tem como eu sair do lugar e continuar. Ok, vamos lá. O que você está olhando? É uma boa condição. Tem alguma coisa lá. Hã? Hã? Ah, tá. Hã? Hã? Eu meio que abri todos os lugares aqui também. Tá. Sair da masmurra. Ah, aqui é tutorial. Obrigado por seguir em frente. Bom, vamos até o fim então, né? Caramba, vou ter que descer todos os andares ali, velho? Todos, todos, caramba. Ah, não. Aqui o jogo dá uma opção aqui, ó. Bom, parece que vai ser uma batalha aqui. Eu não sei se eu deixo para o próximo vídeo, eu faço já nesse aqui, velho. Bom, o vídeo já passou de uma hora mesmo. Vamos terminar logo isso aqui, velho. Sinto a presença de um inimigo muito poderoso atrás dessa porta. Sigo em frente. Deixa eu ver quanto tá. Só para confirmar mesmo. Uma hora e sete. Prosseguir. Nem salvei. Vamos assim mesmo? Vamos lá. O cara não sabia brigar, então o maluco ficou estressado por isso. Nada a ver, tá ligado? Eita! Eita! Mano! Meu Deus, cara! Tá, vamos lá. Quero que eu invoco alguém para ajudar. Será que eu invoco alguém para ajudar? Será que eu vou perder grana toda? Deixa eu fazer um mega golpe eu mesmo aqui. Ah! 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 Vou, você vai lá. Vou! Vou, você vai. Vou, você vai! Ah, eles são fracos contra a choque. Vamos lá. Orenjun. Tau a pena! Você está fazendo... Isso! Vamos lá, vem lá. Tente não morrer! Ah, não consegui defender. Ah, não deu também. Vou bater normal. Ah, esqueci de apertar o bolinha, mas não tem problema não. Depois eu cuido do chefe, deixa eu matar os outros primeiro. Boa noite! Boa noite! Ai, cara, que incrível, né? Vamos lá. Apesar de resistir, ela tira uma vidinha ainda, então... Vamos aí. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Combinado! Vem cá Ele tá com efeito de fogo, né? Deu certo o que eu tinha feito Tá quase Mais um golfezinho Isso Não foi difícil Cara, ela não upou pro nível 20 Que absurdo, véi Oh Na Ah Aqui vai ser um lugar praticamente Se a pessoa quiser farmar e tentar descobrir Se tá o tesouro também, né? Legal, legal mesmo Eu não tava esperando que esse vídeo aqui fosse passado de uma hora, né? Eles meteram um monte de secundário uma atrás da outra Tirando a do início do vídeo, né? Que fui eu mesmo que quis mostrar Foi uns 12, 13 minutos Se eu não me engano Mas mesmo assim, caramba, véi Tchau 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 Um labirinto no mundo real Ai, meu Deus do céu Genial, cara Bom, acho que o capítulo deve estar no fim Se eu parar o vídeo agora, meio que não vai fazer muito sentido Então Ai, inimigo ali Tentar desviar deles Bom, vou direto aqui, vai O vídeo já ficou grande de qualquer forma É só finalizar a ronda e pronto Oh Ah, os painéis de arte Onde é que é esse troço? Nossa É lá na frente Bom, eu vou usar o veículo aqui É, ó É, aí, ó Viagem automática aí, ó Muito bom, cara É bom que vai liberando o mapa aqui Sem eu precisar fazer muita coisa, né? Vou ver o pessoalzinho Eles estão vindo atrás Secundário ali Me falta muito, não, não, não muito, não Opa, desvia, aí Agora sou eu que estou controlando Vira, tira, tira, deixa eu passar aqui Aloha 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 Ah, aqui é pra poder dar os presentes Ah, aqui é pra poder dar os presentes E aí, aqui é a nossa E aí, o que é a gente? Ela tem que compartilhar Você vai ter hoje Eu vou ter o trabalho E aí, o que é a gente? E aí Oh, por favor, stop! Estou pedindo você, este lugar é minha vivência. Sua vivência? Não se diz que você é os novos proprietários? O que está errado? Tem algum tipo de problema? Quem é você? Nós estamos com a Policana, na guarda da cidade. Policana? Oh, meu Deus, por favor, você tem que ouvir. Eu estou trabalhando esse café há 20 anos agora, e eu nunca mais enjurei com tanta violência. Ah, desculpe, bichinha. Se você pagou sua renda, nós não estaríamos aqui. Mas eu não tenho dinheiro de você. Oh, nós sabemos quem você pagou. O que é, essa manhã, nós achamos essa renda. Então, como agora, sua renda e essa fita é a nossa. Mesmo assim, você não pode simplesmente botar em aqui como assim. O passado, a renda concordou que eu poderia pagar o meu alimento em instalamento. Nós temos uma renda. Você é um nativo de Háweia, não é? O que é a diferença que faz? Bem, acima-se. Nós estamos transformando esse lugar em uma boba, e você pode ir para o meu alimento. Os Háoleis devem comer essa fita. Agora, vamos renovar. Isso é suficiente. Não é você, Policana, que deveria ser voluntários? Os voluntários devem ficar na fita do negócio. Não é você, Policana, que deveria ser voluntários para o meu alimento. Não é você, Policana, que deveria ser voluntários para o meu alimento. Ahahahah, aqui é um alimento de um alimento. Ele acha que ele pode nos levantar. Ok, vamos ver se você ainda está no final. A parte dessa? Eu não sei se que o que você está dizendo. Mas eu não sei se que o homem que te mata é um inimigo que é um inimigo. O que? Você é um outro poli tipo de diabos que você está dizendo? Você não sabe se que você está dizendo, mas não é. Caron, eu não sei a minha nova infância, mas eu acho que você não percebeu muito. Você tem que ser um grande, ue, né? É incrível! Kasega... God damn! Can a man not shake someone down at peace? Boys, we're wrecking these bastards! Bom, vamos lá. Ajudar o pessoal aqui. Deixa eu ver. Ah, vou atacar o líder desde o início, velho. Ele tá com o counter ativado, velho. Pera aí, então. Vamos lá, Ichiban. Vem cá, meu amigão. Ele tá com o counter, realmente, velho. Mas o Pogo pegou. O Pogo pegou lá também. Tá lá. Jin está queimando. Cacete, o Ichiban vai morrer, cara. Pera aí. Você não pode morrer, não. Bom, eu vou invocar aqui o carinha da comida. Ele vai curando a gente enquanto a gente luta. E ele bate também, né? Vou pular aqui. Ih, eu vou pular aqui. Que incrível. Cadê o líder? Aqui. Olha o choque também, vai. Não precisa apertar o triângulo. Já ia morrer. Omizawa! Por que estão atacando ela, velho? Mas não morreu ainda. Vem cá. Vai maluco, ataca. Vem cá, meu amigo. Pronto, pode só o chefe deles. Ele assumiu postura defensiva. Vem cá. Não vai defender, não. Fiquei sem querer. Obrigado. Ela cura quem estiver perto também, então tá de boa. Vem cá, meu amigão. Pega fogo aí, vai. Pronto. O Charlie ajudou pra caramba, bora. Arremesso de pneu. Vai. Vai. Mais um golpe, deve morrer. Não vai, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Certo. Isso, Tomizawa. Pronto. O que é isso? Muito Xp E aí Eat lead What's wrong Goddamn trigger stuck Jum Don't Seize this once Madam Nayla you see Forviz the use of fire in human conflicts Who the fuck are you? Now be good and harm me the gun Tempting to shoot will only make things worse for you Get the hell away from me What did he just do? Such a pity Allow me to tend to your wounds Get the fuck away He's a monster I swear he's a god damn monster Come me no go kakoda Yeah, I really play summer Come me no chowa you okay tell us You're the one You both Blyce Blyce Fairchild That Ah O que é isso? Um milagre! Boa graça é um milagre! Rejoice, porque a senhora Nele lhe entregou a sua proteção divina para você e seu estabelecimento. A senhora Nele, bom dia! Oi, oi! A senhora não teve um maluco? Mano, o maluco tem poder de vir na arma do outro, estourou quando tentou atirar nele, mano, meu Deus! Ai, Yakuza sempre foi louco, mas no 7 e no 8 eles aumentaram as loucuras, cara, meu Deus! Caramba, mano! A senhora, 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 Ah, eu tenho um pouco de peso, e todos... Eu sou um agradeço, eu vou te dar uma palavra para você. Sim, por favor. Kasega, e todos vocês... Eu gostei de ver com você hoje. Aqui... Eu sei que você conseguiu encontrar um lugar para você. Eu sei que você conseguiu ver o que você conseguiu. Eu sei que você conseguiu ver o que você conseguiu. Sim. Então, eu também acho que você gostaria. O quê? Onde você foi? Chitose! Onde você está? É dinnertime! Ela está aqui, se perguntando. Sim, quando você está a sua casa, você está com o que você está em casa. Mas isso é bem, o que você está em casa. Você está em casa com o que você está em casa. Eu não sei, você está em casa, você está em casa. Eu sei que você está em casa! Eu entendi, então eu vou deixar você. Caramba, eu sabia que ela estava escondendo alguma coisa, né? Ai, ai, viu? Nossa, quanto tempo de vídeo aqui, deixa eu ver... Uma hora e trinta e três. Tá, é, galera, eu vou parar por aqui o vídeo, tá bom? Será que eu paro aqui mesmo ou eu deixo eles de jeito ali para a próxima parte? Bom, não, vou terminar aqui mesmo que já está ficando grande. Vai ficar maior que a parte dois aqui se eu ficar enrolando. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado para que acompanham até aqui. E foi um capítulo aqui, galera, que assim, ele teve coisas boas, só que ele também teve a famosa encheção de conteúdo, né? Que eles ficaram colocando secundária só para encher o tempo e estender o capítulo, né? Não é algo que eu curto muito nos jogos da franquia, né? Como fazem isso, assim, sequencialmente. O primeiro não conta porque é o primeiro eu que quis mostrar. Não estava esperando que você tenha três secundárias seguidas depois, né? Enfim, é isso. Fiquem ligados para os próximos vídeos. E é nóis, galera. Valeu, até a próxima e tchau, tchau.